E tem início neste domingo a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos aqui em Varginha. A imunização é indispensável para garantir a saúde dos animais e, consequentemente, também da população, já que a raiva animal é uma doença que pode ser transmitida para as pessoas e até matar. Saiba como vai funcionar a campanha. A raiva é uma doença sem cura transmitida ao homem através da mordida de um animal contaminado. Olha, a importância é a gente proteger as pessoas através da proteção do animal. Então a gente vai evitar a raiva, que é uma doença fatal, 100% fatal. Então a gente vacina os animais, eles não se infectam com raiva e não vão transmitir a raiva para o ser humano. Dias 13, 20 e 27 de setembro, a imunização ocorre na cidade. Dias 4, 18 e 25 de outubro, a vacinação antirrábica acontece na zona rural de Varginha. Esta semana foi a capacitação dos agentes da campanha. Este ano a gente vai começar pela área urbana, uma estratégia que a gente mudou este ano. Este ano a vacinação vai começar pela área urbana. Vai ser dias 13, 20 e 27 de setembro. Aí na área rural fica para o mês seguinte? Sim, vai ser no mês de outubro a área rural. Vão ser três domingos de outubro também. Agora este encontro aqui foi uma capacitação do pessoal que vai atuar nessa vacinação, né? Sim, sim. Durante este mês a gente está fazendo a capacitação. Esta aqui já é a segunda capacitação. Os animais a serem vacinados devem ser levados por adultos e com focinheira própria. Lembrando que a contenção é do proprietário. É importante levar só cães e gatos, outros animais não, tá? Acima de três meses todos os animais podem ser vacinados em qualquer condição de saúde. Lembrando que nessa época de Covid o proprietário tem que estar de máscara, tá? Ele vai vacinar o animal, vai respeitar o distanciamento de 1,5m, 2m. Vacinar o animal e vai levar o animal de volta para casa. Não é para ficar permanecendo no posto, tá? Levar o animal já devidamente contido. Cães de grande porte e bravos já ir com a focinheira, tá? É obrigatório ir com a focinheira. Para mais informações sobre a campanha de vacinação antirrábica, basta entrar em contato com o setor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3223-7970 e 3690-2276. E aí Obrigado.